Falei contigo, eu assumo Tu foste embora, eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Preciso ouvir Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres E não foi desta que acabou Todos falam de ti De como fui um bobo Te perdi por tão boqui Já nem sei mais Como tu estás Tudo se foi, só hora e só hora e só hora e vou Onde tu estás Preciso te ouvir Onde tu fost, galilei 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 vou Estou com receio que me falem que tens outro Sabes que eu não vou aguentar Se eu souber que mais alguém se colou a ti Tu sabes que eu te amo Não é espaço pra mais ninguém Eu não agi certo, não agi Mas preciso de ti é Preciso ouvir Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres E não é desta que acabou Todos falam de ti De como fui um bobo Que te perdi por tão bobo Ouvir que te perdi por tão bobo Já nem sei mais Como tu estás Tudo se foi, só hora e só hora e só hora e vou Onde tu estás Preciso te ouvir Aguim, na hora e só hora e só hora e só hora e só hora e tatsächlich Olha bem no meu olho E diz que já não me queres Sales que não tens saudades de me enamorar É pedir demais, que me ouças de novo, que me abraças de novo Só mais uma vez, é tão chato ouvir Como fui um bobo, que te perdi por tão pouco O ele, o ele Já me sei mais, como tu estás, tudo eu se for Saurares, saurares, saurares e vou Aonde tu estás, preciso te ouvir Aonde tu for Malê, eu sou tão malê Não vou aguentar não, volta só para mim Malê, eu sou tão malê Eu quero dar do meu perdão Volta só para mim Mas como é que eu vi? É tão chato ouvir Que tu não me queres Que já não me amas Que tu já não vais voltar É tão chato ouvir Que tu não me queres Que já não me amas Descobre que eu fui Tchau, tchau.